Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo, já estou fazendo a montagem do motor da Riva 600 Galera, esse motor, para mim colocar o cilindro no lugar, é o maior problema, é uma novela Porque não tem como a gente colocar as molas de seguimento com perfeição Tem que colocar os quatro pistões nas bielas e colocar o cilindro e procurando a posição até as molas conseguirem entrar no cilindro E na primeira montagem que eu fiz aqui, infelizmente arranhou o cilindro ali Arranhou o cilindro e empenou a mola Isso acontece aí com muita gente e monta assim mesmo E a galera culpa aí a retificar, é um problema danado Coloquei outra mola, mas não quis retificar porque se eu fosse retificar esse cilindro, teria que retificar todos os quatro Coloquei só a mola nova e com certeza esse cilindro vai dar uma fumadinha Mas não tem problema, vamos montar assim mesmo Vamos montar assim mesmo Acredito que agora vai ficar melhor do que antes Mas é isso aí, vamos colocar o cabeçote no lugar E eu já volto já com o cabeçote no lugar Vou fazer esse vídeo pausando, certo? Vou fazer esse vídeo pausando aí e mostro para vocês o andar da carruagem Bom, já coloquei o cabeçote no lugar Não está nada apertado Porque eu vim fazer a leitura aqui do comando para ver se estava tudo certinho mesmo E o comando está na graduação correta Porque no funcionamento, no primeiro funcionamento Eu pensei que eu tinha errado alguma graduação de um comando para outro Mas não errei Já fiz a medição tudo direitinho Está perfeito Agora é só colocar no lugar E continuar com a montagem Galera, vocês me desculpem porque eu não consigo fazer O vídeo montando e mostrando tudo Porque eu estou só E é difícil a gente fazer tudo sozinho Mas vamos pausando e mostrando Do jeito que puder para mostrar para vocês aí Beleza, rapaziada Vamos simbora agora Vamos para Já coloquei o cabeçote A mesa de válvula Tudo já no lugar Agora eu vou só torquear Galera, a forma de me torquear esse motor Provavelmente vai ser diferente De alguns torques que a galera faz em outros motores 4 cilindros Ou o motor que seja parecido com esse De início eu aperto os dois do meio Vou para um da ponta aqui Volto para cá Aperto esse Venho para esse Venho para os parafusos da ponta Volto para cá Esse e esse A sequência é o meio Dois do meio Sempre de Do meio para fora Se a forma Correta aí Se for de outra forma Eu não sei Sei que o meu jeito de fazer É assim Certo? Vamos só torquear O meu torque É de estralo Quando ele bate Aqui ele dá um estralozinho E está no ponto já Eu já dei um pré-aperto E já está quase no ponto Não sei se dá para vocês escutarem o estralo Que dá Vamos para esse aqui Agora Se alô Eu paro Eu volto para aqui Se alô Para Volto para o outro lado E agora Os quatro da ponta Enquanto não estralar A gente não para de apertar Apertado Tá? Pronto Já está torqueado Não vai dar para mim Concluir A montagem completa Porque O comércio está fechado Agora à tarde Sábado à tarde Esqueci de comprar o silicone O silicone acabou Eu vou ter que usar silicone Em algumas partes aqui Vou finalizar a parte da embreagem E deixar isso aqui Para segunda-feira E a tampa do magnet Também vai ficar para segunda-feira Vou só Montar aqui A parte da embreagem E vou pausar novamente É isso aí pessoal Motor já quase Finalizada a montagem A parte da embreagem já está pronta Galera Usamos aqui Seis discos Seis molas Porém As molas Que eu uso aqui É de um cabeçote De carro Só não lembro qual é Cara Agora esqueci É um cabeçote Dezesseis válvulas Ah Esqueci agora Não vou Não vou repassar para vocês Mas assim que eu lembrar Em outro vídeo Eu repasso É de um cabeçote Dezesseis válvulas Não lembro qual é o carro Já está tudo Falta só regular a válvula Botar corrente Colocar a corrente de comando E colocar a estampa A tampa do filtro centrífico E vou parar por aqui Agora vou para casa descansar E vou fazer um lanche Que eu estou com a fome Da bexiga também Vamos desligar aqui Ventilador e O compressor Ligar o compressor As tampinha aqui no preto fosco Semi fosco Radiadorzinho aqui pintado também Desligar aqui A parada É isso aí Vamos Deixar aqui mesmo Se chover Não tem problema não É melhor colocar para dentro Para evitar Probleminha depois E aí eu vou ter que Refazer a pintura Vamos colocar para dentro Que é melhor Rapaz Esse motor Preto Preto semi fosco E todos os parafusos cromados Acredito que vai ficar Bem legal É preto semi fosco Galera Tem um brilhozinho aí Mas é por causa do reflexo Da luz E Todos os parafusos cromados Vai ficar um toque legal Na moto A bagunça vai ficar aí Amanhã eu venho fazer Mais alguma coisa Amanhã eu venho colocar Corrente de comando no lugar E Vou passar aqui Um desengraxante Para tirar toda a graxa E Amanhã eu venho Fazer a pintura E se Deus quiser Colocar no lugar Amanhã Amanhã é domingo Ninguém trabalha Todo mundo na quarentena Em casa Todo mundo em casa Com medo do vírus Mas Vamos embora Para casa Alquim gel aqui Meu irmão É mato Alquim gel é mato E como eu falei No vídeo anterior Vários Vários cabeçotes aqui Para fazer entrega E os clientes Não vêm buscar São três aqui E mais três aqui Mais um de carro ali Outro de carro aqui E outros ali E a galera Não vem buscar Com medo Do vírus Sei lá Mas Aqui galera Está todos os parafusos Do motor Tromadinho Tração já no lugar E Vou finalizar o vídeo Por aqui Como muita gente queria Ver a A Chevrolet Brasil E o meia três É isso aí Vou só tomar uma aguinha aqui Vamos embora para casa E é isso aí galera Está Está se aproximando O dia de A gente fazer a montagem Da moto Bom pessoal E como eu falei Aconteceu aquele probleminha No No quarto cilindro Uma mola de óleo Virou Acredito que vai Fumar um pouquinho E sobre os vazamentos E sobre os vazamentos galera Eu acredito Eu acredito Que não Vai ficar vedado 100% Pela quantidade De solda Junta Que tem que fazer O material da junta Não é um material Bom Acredito que vai Ficar vazando Um pouquinho Mas Não tem problema Em uma outra vez Que a gente for Abrir o motor A gente tenta corrigir Cara Olha o deserto Nessa rua Não tem ninguém Na rua Velho Não tem ninguém Mas Não tem ninguém Não tem ninguém Tá